A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1 versículos 18 a 24 A origem de Jesus Cristo foi assim Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José seu marido era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo enquanto José pensava nisso eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho ele disse José filho de Davi não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela a concebeu pela ação do Espírito Santo ela dará a luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho ele será chamado pelo nome de Emmanuel que significa Deus está conosco quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa ouvimos querido irmão, querida irmã o nascimento de Jesus no Evangelho de São Mateus os detalhes narrados por São Lucas são diferentes e também edificantes mas essa narrativa do Evangelho de São Mateus que tudo indica foi escrita para pessoas que tinham vindos do judaísmo e que se tornavam cristãs ajuda a gente a entender que se cumprem todas as profecias e nos faz verificar uma figura importante São Lucas colocará em muito relevo Nossa Senhora São Mateus coloca em relevo a figura de José José é que vai dar o nome o nome de Jesus aquele que é o Salvador o nome de Emmanuel e assim nós valorizamos São José quem é este homem? ele é chamado de justo o justo que quer ser fiel a Deus o justo que procura com toda a força de sua alma a fidelidade ao Senhor aquele que quer sempre fazer a vontade de Deus aquele que participa do plano de Deus com toda a disposição do seu coração é este o homem que nós queremos colocar em relevo no dia de hoje e pedir que nós também busquemos com toda a força com toda a nossa disposição realizar em nossa vida a vontade do Senhor e pedimos hoje com a igreja ó guia de Israel que no monte Sinai orientastes a Moisés ó vinde redimir-nos com o braço estendido palavra de Vida Eterna palavra de Vida Eterna palavra de Vida Eterna Legenda Adriana Zanotto